Quebra porra Na verdade vamo trocar com esses ferramentos 31 Otários Mexe com o Fred não Mexe com o Fred não Loja tá a cavala moleque Quando você vem Pra passar os vinte semanas Eu vi que tá tudo bem O que? Vemo tudo com grana É que você ignora Vai lá? Naquele jeito? Naquele pique? Vamo que vamo .com.br Vamo fazer uma baguncinha Vamo fazer uma baguncinha Vamo pular em Que agradecendo mais esse vídeo comentado pra vocês Pulei longe pra garela e Fred não E hoje pessoal Mais um dado a sério Gordo e magro moleque Da muito tranquilo De leve na neve De boa na lagoa Vem mesmo na empresa de suzo no guido Não to aqui com o Fred não Fala ai Fred não E ai hoje é dia de baguncinha Hoje é dia de baguncinha É peguei uma Duas AK 45 Com o peito alongado e Fiz uma baguncinha Lá na california Não só isso Cai aqui no relógio Fred não Relógio É Dei 45 45 Tio do peito No caboclo Caralho Are you crazy man? Are you crazy? Forra ele Fred É a minha Vou pegar isso aqui Opa pega Pega ai O cara tá crazy O cara tá crazy Fredão Porra aqui é o nosso lugar nosso lugar ok isso aqui eu não quero não tem um cara aqui em baixo tem um cara aqui em baixo vai quebrando tomei não, vou tomar agora não abre a porta não ele ta aqui, ele ta louquinho oh o cara aqui oh meu irmão pegou o Fred nossa se matou isso mesmo oh o cara sem bala Fred porra Fredão tem mais gente nessa casa desce 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 pega esse bagulho vambora acelera desce aqui pula aqui pula aqui vamo acalmar o cara sai daí sai daí que o cara vai vir a mim não vem comigo aqui vem pra cá Fredão o cara ta ai caralho vou mostrar aqui, eu to sem munição Fred de nada ah caralho então toma Q12 mas Fredão o cara tem que sair do meu eleitei porra tu ta ficando maluco cara porra os cara são doido Fredão os cara to respeitando nós não caralho eu não tenho vida velho calma calma entra aqui pega tudo ai pega tudo ai toma isso aqui pra tua bagulho começou como viado baguncia falei que ia fazer uma baguncia aqui na california não só isso eu tenho 30 munição de M4 eu tenho 30 munição de M4 cara quanto é que eu paro deixa eu acertar uma coisa tamo muito bem da olha o cara aqui Fredão a minha frente caralho matei porra eu tomei um susto da porra cara eu dei um pulo com as nádegas aqui nossa matei 4 até agora tu que ta abrindo porta não tem uma baguncia eu tenho uma munição Fred de 12 ele ta em cima de nós ele ta em cima de nós ali ó boa Fredão vou direto pega o que tu quiser tá vou botar essa aqui dentro ultima munição de 12 vixi eu to tenho 10 oh 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 puta que me pariu tem nego aqui to rilando porra essa strep é pra arrebentar a boca do balão mano calma Fredão ele ta em cima de nós agora eu já tenho 11 de 12 relax ele ta aqui em cima tem gloob gloob mais não né não 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 vamos quebrar essa porra aqui é só uma vez não tem porra vim aqui não tem porra vamos subir vamos pegar esse cara no meio mano vamos pegar esse otário cuidado que pode ter umas armadrilhas esse cara é muito bom nas armadrilhas ele ta em cima olha ele meteu o pé ele desceu cadê esse cara ele desceu porra Fredão porra utilidade moleque porra tem mais velotinho ta pegando a porra toda não peguei não olha ai tem munição de rocket aqui bucket tu conhece o bucket launch beleza 6 deu 2 munição mano eu já vi gente faz esse aqui é lendário opa esse aqui é bom hein Fredão esse aqui é aquele forte fudido ta ligado o que ele faz assim você joga e constrói aquele forte já que tem uns pneus dentro você fica pulando igual um macaco olha o macaco olha o macaco peguei tamo bem bom que ta fechando em nós aqui a gente pode armar umas arapucas Fred é o cara lá no ó 252 vem comigo ta meio da rua lá nossa cara vamo lá nele? vamo lógico é olha lá toma de bala hum vem de boca são dois tem outro galo 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 foi deletado também tomou tu fugiu ai nossa Fredão esqueci caralho o cara é muito bom mano morre aqui embaixo caralho caralho as caras acertam uns tiros que eu fudeu só tem uma nossa tem ligadura aqui embaixo tem ligadura aqui embaixo você consegue descer? eu já o cara ta vindo ai já vai vou morrer ai friendão ele sabe que eu to fudeu da vou morrer NAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIiiIIIIIIIIIIIIIIIIIII PARA porra Fred foi mal vou ficar no pred vamos pra próxima cair la mesmo no fervo? é sou o led Nossa, só vai cair em nós, mano, todo mundo, vamos dançar tudo no, tudo no, tudo com o dedo, menos eu, tudo com a bunda de fora, é agora. Ninguém pula aqui, tem que ter uma galerinha pulando, hein, vai pulando, galera, vocês estão com medo que a gente vai saltar lá, né, tudo cagão. Dá para lá para a gente se encontrar na final do game. É, pula aí que a gente vai se encontrar na final do game. Fui, Fredão, lá no relógio, hein. Caralho, estou brilhando, hein, moleque. Estou brilhando, hein, hum, que que é isso, hein, coisa louca, hum, meu chouriço, hein, hum. Não consegui arrastar até lá, eu acho, hein. Eu já estou chegando. Porra, você é o bichão mesmo, hein. É. Olha, dropa aqui, você quer o cara que a gente cobre ele na porrada naquele esquema, tá ligado? Vou deixar ele me ver, não, ele vai achar que está safe. Olha o cara que... O cara caiu aqui, viradão, porra, porra, Fred. Porra, porra. Porra, Fredão. Porra, mulher. Ae, eu vou descer. Pega o município, eu tenho que ir para o outro lado. Pega o município, eu tenho que ir para o outro lado. Tem certeza? Aham, eu vi. É, desceu, eu tenho que ir para o outro lado. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega essa porra aí. Pode pegar, mano. Está sem arma, né. Toma aqui, Globo, Globo, que eu vou usar esse aqui. Vamos para o Torres? Tá bolada. Bora. Está aqui na nossa esquerda, aqui na nossa casa. Não, não, não. Não é assim que vai chegar, moleque. Porra. Não posso tomar, ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Olha, tem barril aqui, olha. Isso aqui é perfeito para tomar barril. Boa, Fredão. Ah, meu Deus. Tem que ir para o Rubble. Porra, mano. Só tem cocô no barril. Não, tem alguém voando por aí. Relaxa, que eu vou cortar as asinhas dele já, já. Selfie. Fred comigo. Estou descendo. Vou morrer, Fred. Tem mais um aqui. Puta que pariu. Matou. Ele se matou, Fred. Se matou aqui. Salve aqui. Vem aqui embaixo, aqui embaixo. Que você. Quebra. O que você está fazendo, cara? Está aqui do Velocity, filho. Meu Deus do céu. Você está... Nossa, eu pensei que estava ali do... O Disney. O cara está longe, hein. Não só isso. O que você tem para me arrumar aí? É o Kit Fred. Kit Fred? Kit Fred? Porra, Kit Fred é bom, hein. Aí, tamo aí. Cai de boca. Cai de boca não. Eu respeito. Tem que ter um patrão, hein. Pô, essa arma aqui é uma bosta, mano. Você que é só serve para derrubar a casa mesmo, esse cocô aqui. Eu vou jogar esse cocô fora. Vem cá. Tem uma ali. Porra. O cara se matou junto comigo, mano. Essa aqui é legal. Tu cola nos corpos dos caras. Aí tu fala... É, agora você está fodidão aí. É. Pegar umas armadrilas aí. Ó, tem uns caras aí. Tem alguém andando por aí. Porra, essa cala foi boa pra caralho, hein. Tem alguém andando por aí. Puta porra. Puta porra aí. Tu que está batendo palma da dancinha aí? Ah, deve ser. Aqui, né. Aqui, né. É, tu falando. Peguei. É, moleque. Falei. Eu falei. Ó, tem as coisas que tu gosta aí, ó. Caralho, vou fazer igual tu, Fredão. Eu estou com o Jump Sperson ali. Falando que o cara... Eu estou ouvindo o cara batendo palma. Toma aqui um Globo, Globo. Tem um Globo, Globo aqui pra tu. Estava gostando. Quero ver se tu gostou quando foi deletado. É da minha frente. Acho que eu tinha cheio de porrada, seu otário. Pegar um deserto também, porque eu estou louco pra dar uma balinha hoje de deserto. Poxa, deserto é um tiraço no peixe, filho. É baguncia total. Baguncia total lá na Califórnia. Cadê esse baú, cara? Acho que eu achei. O que você põe? Porra. Pra vir bosta, de novo. Vamos sair daqui, que só vem cocô. Só cocô, Fred. O nome dessa cidade aqui é só cocô. Nossa senhora. Toma o outro ali, vai. Já deixei no chão pra tu. Nossa, eu não tô... Não sei onde tá. Segue o segundo morro, Léo. Ele, ele ó. Não troca... Não é que eu ia falar, mano. O cara tá de sniper, mano. Não troca tiro, não. Você é espertão. Tu vai tomar uma balinha, moleque. Pode ter. Costa. Estão aqui, Fredão. Olha, fechou longe o bagulho. Vamos ficar desindo. Estão lá no... Está doze vezes aí. Nossa senhora, eu acho que pode estralar, mano. Mas o quebrou. Olha a bomba. Vamos sair daqui, Fredão. Corre. Vamos para safe. Viste os otários aí. Quebra, porra. Na verdade, vamos trocar com esses Fredão. 31. Otários. Mexe com o Fred não. Mexe com o Fred não. Com sete vidas. Tá, vai rilando o que você puder aí. Não, não tem nada pra rilar mais. Vai andando, vai andando. Olha, pega o Gloob aí. Deixa que eu vou luteando e te dou. O que fez? Tem coisa pra rilar aqui em cima, Fredão. Então, vou trocar essa doze que eu não gosto. Eu vou levar pra você. Eu tenho tudo pra rilar. Vai, vai. Ó, tem que ser rápido, né? Eu rilamento. Toma aqui, ó. Toma isso, Gloob, Gloob. Leo, tem a M4 verde aqui, tu quer? Vou pegar a M4 verde que eu tô meio fodido. Não, tá comigo aqui. Tá contigo? Bora, Fredão. A gente tá longe pra caralho da safe, mano. Você não tem jump pad aí, não? Não. Depois você divide um pouco do que eu te dei ainda. Pelo menos das... Ligador. Porque eu preciso de ligador ainda. Eu tomei muito tiro daqueles caras, velho. Eu tô ligado. Bom que você foi o alvo e os caras não de costas pra mim. Só arrebentei la bueca off the balloon. Olha, o cara levou um tiro. Se não pegou, ele raspou uma pessoa. Aquele corte igual de... Maicano, corte o Maicano, né? Porra. Tu conhece o corte o Maicano? Sei, logo a do pé da orelha. O caralho. Caralho, o que é que tá acontecendo, mano? Depois do peito alongado. É, aí já estamos na safe, já. Ó, a trocação aqui, hein? Ah, nesse lugar aqui, ó. Aqui a gente tá mais exposto do que eu não sei o que, mano. Tá vendo alguém aí? Não. Tentei fazer uma baguncinha aqui, mas não... Não vejo ninguém. Caiu um airdrop lá em 30. Ó, o cara pulando aqui, ó. SE, aqui embaixo. Ele vai vir aqui em cima de nós, hein? Porra aqui, Léo. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, Léo. Tô me rilando, tô me rilando. Nossa Senhora. Fudeu, morri. Nossa, os caras são muito bons. São muito ruins nesse jogo, Fedão. Puta que pariu. Fui um solado, cara. Fedão, vocês viram a brasa, valeu. Os caras são muito bons, mano. Eu não tenho essa malevolência, não. Tá maluco. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.